Hoje, o mais importante é a entrevista que o Alexandre de Moraes concedeu, e aí ele faz revelações, ele fala pouco, o Alexandre de Moraes não fala muito, e ele falou que nas investigações sobre o 8 de janeiro, havia planos para que ele fosse preso e até enforcado. Então, imagina a cena, quer dizer, os golpistas, se pegassem o Alexandre de Moraes, iriam enforcá-lo publicamente, segundo o Alexandre de Moraes. Diga, Paulo. Eu acho muito didática essa revelação do Alexandre de Moraes. É importante para que a gente tenha ideia do padrão moral dos golpistas. Não eram só golpistas que queriam combate à democracia, não, tudo isso é evidente, mas capaz de pensar, inclusive, em enforcar seus adversários. Enforcamento não existe, ou seja, é a selvageria em seu estado mais bruto. Ou seja, então, uma revelação desse tipo é o país a pensar o que foi esse movimento, qual era a mentalidade, qual era a cultura antidemocrática, selvagem, que se pretendia implantar no país. Ou seja, eu acho isso assim didático. Eles queriam enforcar o Alexandre de Moraes. Isso é um ponto que as pessoas não podem comentar, e dizer, porque realmente é o pessoal que não tem a barbárie. Não é nem uma ditadura. Eu sei que pode haver um elemento com algum caráter mais respeitoso numa ditadura. É uma coisa com a selvageria total chegar ao ponto de enforcar, que não existe, é uma coisa medieval, é uma coisa realmente de linchamento nesse contexto. Isso realmente, mas é importante termos noção de tudo isso num momento em que a gente vive aquele esforço célebre que nós vimos comentando aqui. Olha, não foi tão grave assim, vamos esquecer, não foi, não. É bom o Alexandre de Moraes lembrar de quem nós estamos falando. Ele também fala nessa entrevista, Alex, o seguinte, não há limite, todos aqueles que tiverem a responsabilidade comprovada após o devido processo legal serão responsabilizados. Aí, obviamente, todo mundo pensa no Bolsonaro, no general Heleno, no Praga Neto, e não nos pé-rapados que estão presos lá pelo 8 de janeiro. Ele também falou que o que mais tocou ele no dia 8 de janeiro foi a pauta de ação das polícias. Ele falou, já fui secretário de segurança, obviamente essas manifestações poderiam ter sido contidas. E ele também falou, por último, que foi uma grande responsabilidade deixar essas pessoas na porta dos quartéis por tanto tempo. Esses bolsonaristas têm ideias tão absurdas como a forca. Eu não estou duvidando da declaração do Alexandre de Moraes, não estou duvidando do que eles iriam fazer com a gente. Eu só estou dizendo que ninguém forcar no Brasil há 200 anos. Tudo o que aconteceu no dia 8 de janeiro, nós ainda não sabemos. Nós conhecemos muito pouco do que aconteceu, de quais que eram as intenções, quem participou e em que grau. Essa é mais uma revelação do Alexandre de Moraes, porque ele tem todas as informações. Ele tem todas as informações sobre o que aconteceu, porque ele comanda o inquérito, ele tem os depoimentos. Eu espero que um dia essas informações cheguem a todos, para que nós saibamos o que de fato aconteceu nesse dia infame. Ele disse que concentrou em três eixos, três decisões importantes que ele achava que precisava tomar, para que não houvesse contaminação nos estados, polícias militares, por exemplo. Então, a decisão foi, ele conta que ele conversou, ele estava na Europa, o filho mostrou as imagens, ele ligou para o Flávio Dino, daí ele disse que a certa altura começou com o próprio presidente Lula, e aí chegaram a falar na possibilidade de uma GLO, que poderia ser exclusiva da área de segurança. Como nós sabemos, o Lula afastou qualquer possibilidade nesse sentido. E ele, então, teve três decisões, que foi prender o Anderson Torres, mandar prender, decretar a prisão preventiva dele, decretar a prisão preventiva do comandante da polícia militar e afastar o Ibanez. Com isso, ele evitou que outras polícias militares, o comandante já estava, da polícia militar do Distrito Federal, que foi preso, e o Ibanez afastado, ele imaginou que qualquer outro governador saberia que houvesse qualquer tipo de adesão, também seria afastado, isso foi importante a decisão dele, e o Anderson Torres era o secretário de Segurança Pública para mostrar que aquilo, aquela ação, poderia ter sido evitada se houvesse um planejamento de segurança. E ele disse que, quando viajou, depois da posta do Lula, ficou acertado que os manifestantes não entrariam na esplanada dos ministérios. E entraram. E ele diz até que, com a experiência que ele tem de secretário de Segurança Pública, foi aqui em São Paulo, ele falou que 100 homens no Batalha do Choque seriam suficientes para dispersar aquela multidão, que não teria ocorrido nada disso. Portanto, ele está dizendo que, claro, o governo ibanês, através da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Militar, colaborou, sim, contribuiu, facilitou a ação dos golpistas. Eu vejo essa manifestação muito importante dele, essa estratégia, esse recado de uma autoridade que está na cúpula do judiciário, no sentido de, ó, não vamos tolerar. Ponto final. A democracia é algo intocável, não deve ser tolerado. Eu gostaria de destacar outros pontos da entrevista que eu acho importante, que é quando ele reconhece, ele diz, olha, hoje já está muito claro que permitir a concentração em frente aos quartéis foi um erro e aquilo foi um crime, já não tem dúvida. Agora, com essa declaração, fica a pergunta, qual foi o militar, o general condenado até agora? Nós já vimos pessoas condenadas. se ele diz que é crime, se ele diz que as autoridades erraram ao permitir a concentração em frente aos quartéis, que autoridades são essas? A polícia militar e o exército. O que permitiu, inclusive, lá no Distrito Federal. Então, eu acho que está demorando muito para haver essa responsabilização. Há uma pergunta nessa entrevista que ele deu para o jornal O Globo, da responsabilização dos militares e do próprio Jair Bolsonaro. ele é evasivo, até porque, se ele estiver tomando alguma medida nessa área, ele não poderá, ele não pode dizer, porque é uma decisão que ele vai tomar, mas tem essa pergunta claramente, a respeito dos militares. Olha, os executores já foram condenados, os financiadores estão sendo denunciados e há outras linhas de apuração da participação de militares e dos autores intelectuais. Até onde a investigação vai chegar? Aí ele diz, se não há limite, todos aqueles que tiverem a responsabilidade comprovada após o devido processo legal serão responsabilizados. Aí diz, do presidente Jair Bolsonaro, é possível chegar aos autores intelectuais? O ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma série de ataques às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral. Qual é a responsabilidade dele? Ele respete, todas as pessoas sobre as quais a Polícia Federal encontrarem indícios serão investigadas desde os executores até eventuais políticos, mas isso, e isso a investigação é que vai demonstrar. Enfim, ele mostra que isso está sim na pauta, está sim na ordem do dia, é uma preocupação. Com certeza, essa resposta dele é uma indicação de que isso está sendo aventado. Agora, é claro que, no que diz respeito aos militares, eu não vi ainda nenhum, salvo o Mauro Cid, eu não vi nenhuma medida mais forte, nenhuma ação mais forte, que, como ele mesmo disse, foi um erro, permitir, e foi um crime, ele diz que foi um crime, é essa a palavra que ele usa, permitir a concentração de pessoas em frente aos quartéis. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.